Não me ordem. Ferreiro da Bigorna do Val. Um sinal de fogo da floresta costuma ser um mau agouro, exceto quando as pessoas estão forjando as melhores armas. Comandante da Guarda Perpétua. Comandantes da Guarda Perpétua. Os melhores dos melhores. Subir nível acima do nível 20. Chance de sucesso das ações gerar inimigo. Menos 2%. Ele deve ser mais 4 que para unidades de guarda perpétua. Engenheiro de combate. Basta um bom plano, algumas pás e picaretas, esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Ok. Não. Eu refuso essa insolência. Mestre da Wild Hunt. Sim. Pronto para resolver. Mestre da Wild Hunt. 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 Escavação de ferro. Põe a guarnição primeiro. Sei bem, quantos que adicionam na guarnição no máximo aqui? É pouco, é melhor fazer dinheiro mesmo. Então põe esse aqui de liberar o ferro. Minério de ferro é essencial no mundo que demanda armas e armaduras. As minas menores geralmente tem no máximo um poço. E aqui na montanha pode melhorar a guarnição. Põe a minha espécie. Siren da espécie. Não tem uma olhada no Google aí, ver se fala alguma coisa. Senhor, fale. Senhor da floresta. Senhor da floresta. Caralho que brisa só lembra do canal da Anterchagades. Não consigo mais ler essa frase caralho que brisa sem pensar no personagem do monarque. Caralho que brisa! Sem nem fazer voz que ele faz. Venha, a beleza de Aveline! Poderia estar a defender, mas vai sem campo aberto isso aqui, né? Será que na floresta eu não tenho o luxo de lutar em uma cidade? Acho que é bem difícil de fazer alguma coisa. Ele nem é favorável para eles defenderem isso aqui. Calma que sua hora vai chegar, Amoraph, calma. Amoraph, calma. Amoraph, calma. Amoraph, calma. Amorheirootta 회acon. Amoraph, calma. Amoraph, calma. Beleza Matheus Ainda vou jogar mais um pouquinho de Warhammer Só duas horinhas, ontem eu ia jogar mais Pra compensar, hoje eu vou jogar um pouquinho a mais Do que duas horas Cara, tá o dia inteiro ameaçando que vai chover E não chove, vai chover logo, porra São seis bosses que tem no Valhain atualmente Ok, o jogador de cabeça morreu Não vai dar pra alcançar ali ainda Vem até aqui Pega essa dread aqui por hora Você pode colocar Posição de Deus Capaceiro também A gente pode tentar fazer uma emboscada da massa aqui Emboscada da verdade, derrete A agrair A floresta falou Por que eu tô tomando a tensão? Mata da bruxa não tem corrupção Lá em cima também não tá nem alta E minha renda explodiu Essas dadinhas aí pode não parecer, mas tava dando dinheiro Enchei Para mandar uma galera Para mandar uma galera Só para ainda não ficar negativa Enchei 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 Asrae! Ao seu serviço! O Bigorna do Val provavelmente vai cair para Morave no próximo turno Quem que eu pôr? Ah, a heroísma Seis turnos para o Carvalho para o level 4 Força aí, Carvalho Cara, demitindo funcionários para a empresa continuar no verde faz parte, né? Afinal, estamos jogando diabos da floresta, Fiteia é bom que continue verde mesmo a floresta Que? O que? É bom que vai conseguir um ser paul O que? O que? O que? Vem Moraf, vem Moraf, vem Moraf, vem, 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 vem... Ah, velho, eu achei que ela ia vir pra cá, mano. Saudades do efeito da floresta, do mundo e boa parte do dois? Que efeito. Você deve ter uma cara escura aqui. Ah, não está, não está, não está, não está, não está, não está para me ver aí. Está de boa. Ah, eu estava falando desse efeito mais cedo. Não tem mais no Armored 3? Eu nem lembro. É que aqui está com muita corrupção também. Não vai ficar assim. Ahn, é testing... até os Elfos pararam de plantar árvores. Até que ponto chegar nos... Assim as girafas da Amazônia nunca terão uma chance. Ah, uma poção ameaça surgiu Ah, mas é lá na droica, gente? É um foda-se, o que eu tenho a ver com isso? Monstro nômade A gente sempre haverá criaturas que se espreitam pela floresta ou vagam pelas planícias, apesar do controle que você tem sobre as terras. Uma dessas feras está atacando e se desalimentando de seu povo. Rapaz Mas que fera seria essa? Minha will é sua Eu acabei de fazer com o seu pedido Deus, rei do mundo Eu vou atacar aqui, com quem não quer nada Olha os correntes de brada aqui Orion! Orion! Você tem ordem? Eu vivo para salvar a floresta! Mas para isso tem que fazer o ritual da floresta Provavelmente vai fazer aqui primeiro, porque aqui vai muito mais rápido que o carvalho Aumente sua vida, Orion Resistência dos carvalhos Com o auxílio da sabedoria da própria floresta, o senhor suporta e supera qualquer situação Vida mais 7% Você tem minha bênção E pode colocar esconde de espinhos Para sair da terra O mago extrai energias puras do solo, derramando em seus companheiros a residência natural da terra Protector do oak Echil, boa tarde Em seu serviço Você me precisa? Encontre-me? Qualquer coisa é possível Eu não vou Sim Sim Libera vinho Vamos fazer isso daqui, que eu vou aumentar a renda da provisca de baixo, e a de baixo aumenta de cima, e assim em diante E assim a gente vai aumentando a nossa renda até o infinito E assim a gente vai aumentando a nossa renda até o infinito E assim a gente vai oferecer assistência? Eu vou então Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? A Floresta de Aethel Loren! Manager Tá demorando pra fazer essa floresta aqui, né? Manager Glastia E esse cara vai me atacar a certeza em qualquer momento Eu acho que vou até tirar um daqui no próximo turno E deixar construindo sozinho aqui as coisas, velho É só de virar esse exército que a gente morre O que você precisa? Hummm... Você eu tava com expectativa que você fosse fazer emboscada, amiguinha Mas com a Moraphia ali, eu acho que ela vai preferir atacar o Orion Glade Lord Vamos tentar fazer mais um turno de emboscada, velho Mais um turno Que ela vai ver o Orion aqui e vai falar Putz, tá mais fácil pra matar da bruxa Quem sabe ela vai pra lá Vamos tentar Qualquer batalha nessa região aqui pra gente é maravilhoso Porque se a gente ganhar vai a vida pra floresta, né? A gente literalmente joga o sangue dos inimigos nas raízes, é pra crescer a floresta Você está antes do reino nas raízes Falta e eu vou considerar o seu pedido Acordo comercial É, eu aceito, velho A João tá abrindo a XCOM 3 dias sem parar A Moraphia falou que peito, hein? A Moraphia bateu no peito e falou Chá comigo A Moraphia vai morrer alguém? Vai Tá, então eu vou ter que lutar aqui mesmo Pela quantidade de arqueiro do exército dela, velho Acho que vai ser só mandar o seu porreiro que nem louco pra cima E ficar assistindo, basicamente Vamos lá Será que eu vou jogar um jogo sem amigos? Bom, vamos já fazer um comita de boazinhas pra Moraphia aqui, né? Wild Riders Wild Riders Calvary Calvary Forão Todos os Ener tällais Todos nós somos Gluteiros Office Calvary H слово Eternal Calvary Solbles Calvary Gaúli Próxens Nós somos Tá, tá, falta você. Tá todos os servos ali de prontidão já, pra atropelar sombras que tiverem por aqui. Ah, vocês... Grupo 3, mas vocês estão aqui atrás. Vocês grupo 4, que também estão aqui atrás. Começou. Pode ir pra cá, loucaço. Vocês podem controlar aí, máquina. Vocês vêm pra cá, vêm pra cá. Aqui deve ter uma sombra escondida, se aproxima aí. De preferência, vamos matar essas demonetas de lanete primeiro, né? E... Pendula é uma boa, hein? Não tem como super lançar o Pendula no momento, então vamos com esse daqui mesmo. E Orion, já pode jogar aqui nos arquivos dele. Vocês vão querer vir pra cima? Não, acho que não. Mas os demonetas provavelmente vão querer vir pra cima. Eu vou. Eu vou. O Poet vai concordar. Siga-los! Wild Riders! Agora! Como você disse... Boas de Afulurin! Orion! Se seguindo ordens. Bom! Não tem como soltar o negócio das árvores do momento. Para Afulurin! Agora! Para Afulurin! Rapidamente! Afulurin! Swift! Muito bem! Ao mesmo tempo! Para Garota Arial! Para Garota Arial! Veja como vos tá batendo tanto. Ao stunぐаем! Sala-las voltas! Comeczenie viver! Wildwood Rangers! O seu ordem? For Ariel! Annihilate todos! Wildwood Rangers! Wild Riders! By Kurnos! Quickly! Ride them down! Hunters! Swiftly! We accept! Wildwood Rangers! O seu ordem! Horks Talon Hunters! To war! Ever ready! For the Eternal Realms! At speed! At speed! Doctor! At speed! At speed! At speed! At speed! At speed! At speed! Wriders ready! Orders received! At speed! Não vai! Eu só vou passar vergonha. Virem jogar com mim, jogando em casa, pô! Agentes! Bendem as armas! Esta arma é um... 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 Deixe seu cargo! Para o frio! E aí Endel, boa tarde. Cara, você perdeu, porque a gente confederou as irmãs do Crepúsculo e estamos aqui agora cuidando da floresta em volta, já que a gente estava em ganhar com a Morafe. Quase nem tomei flecha aí, Frith. O dano que eu tomei aqui foi corpo a corpo mesmo, brigando com as sombras que tem dentro do perfurante. Deu nem tempo, a gente começou do lado deles. Se matar na linha é God, hein? Ah, foi quase. Ficou com 100 de vida. Final aberto aquele lá, não tem como ser o final verdadeiro. Final é uma bosta. Não é possível que vai vir só no Gear 6, se é que vai ter Gear 6. Ué, o cara estava em marcha e saiu vivo, velho? Espera, isso é legal. Cacete! Você veio até aqui, me atacou, perdeu e conseguiu recuar em marcha tudo isso. Tá bom. Parece justo. É, a Morafe mandou a play, velho, apenas. Mandou o gato a jato do Pica-Pau. É do Pica-Pau? Não lembro se era do Pica-Pau. Ou era do Tonjai? Acho que é do Tonjai. Asas batendo, pistas de decolagem, turbina e já! A Morafe mandou a vanac fant балuco, short description. Creio. A Morafe mandou boca para mim. Precisa de te ajudar de trocar outro congresso. Valeu, meu tio. A Morafe mandou passar as áreas이� aromatic. Caramba! A Morafe mandou esse tralento aberto? É receita de mim. Short perpetrativa recentemente. nehmen as Deixa o maluco. Os deuses estão furiosos. Os opressários são ruins. Você fez algo para enfurecer os deuses, mas eles são volúveis. Talvez perdoe-no com o tempo. Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente. Ah, é pá, é um tributo pros caras aí, vai. Quem já leu... Feiticeira e Sida. Nem a magia negra e os pactos demoníacos foram capazes de salvá-la diante da superioridade dos adversários. Derrotou o Moraph. Cuso de ação de herói menos 10% para todos os heróis. Defesa pessoal do herói menos mais 10% de chance de ferir agressores na província local. Destruidor de Druk. Usou a crueldade da selvageria dos Druk contra eles próprios. Aplicando um duro golpe à campanha de dominação dessa raça. Conquistou vitórias sobre os elfos negros várias vezes. Deidando-se mais 5 ao lutar contra os elfos negros. Tá. Você alcança o Moraph. O problema é que tem um full stack aqui em cima, velho. Você é que tá lá ainda, né? Bom, vem pra cá. Pronto pra floresta. Eu poderia colar do lado dela com os dois exércitos e aí esse aqui não vai querer atacar. O Juntor! Como eu posso te ajudar? Bom, a gente pega aqui mesmo. Eu vivo para servir a área. Pode colocar a guarnição. Melhor aqui. Armadura do aço prateada. Essa ilusente armadura com planta de prata é leve, mas ele confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício elf. Esse carinha aqui, os exércitos dele estão bem machucados também. Então eu vou... bater na Moraph. Sobrou dela. Opa, ganhei um grande servo. Aí agora a gente volta em marcha aqui pro lado do Orion. Ele vai ser atacado. Ele vai ser atacado. Ele vai ser acidente de Aleu. Peraí, o grande servo, eu não li. O grande servo. O grande servo com sua silhueta magnífica e as grandes baforadas esfumaçadas de sua respiração. É uma criatura que inspira honra e valentia. Estas são tempos escuros. Pode colocar a velocidade do caçador. Pode oferecer assistência? Ah, essa aqui tem montaria, o outro que não tem. Show. Aumentar a renda. Orion. Pode colocar... Visão ainda alcance. Essa vai estar normalmente na linha de trás, está gerando lanças, né? Então pode ser essa daqui. Os olhos afiados do guarda-caminhos podem detectar um inimigo a uma distância inacreditável. E eles exigem o mesmo de suas tropas. E aí pode colocar... Põe a presa de Anaf e Raima. Para a gente prender os caras e jogar lança na cabeça. Aqui pode colocar caça inimigos. E resistência dos carvalhos. Um cadáver é ensanguentado após o outro e ele está sempre procurando pelo próximo oponente a ser abatido. Lord of the Forest. Aqui acho que está na hora de aumentar suas habilidades de combate, né? Ah, põe a invasão primeiro. Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques dos inimigos com facilidades e retirar-se do combate. Caso taticamente adequado. A gente ganha 5% de velocidade e 5% de defesa corpo a corpo. Você tem minha benção. Abena-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. O que mano árvore fez pra ser chamada de traidor? Pegar a mulher dele? Então não sei, mano. O cara tá com muito ódio. Não pode ser assim. Ó, como eu falei... Eu vou tirar esse rapaz daqui. Porque eu tô com medo do exército do caos matar ele. E eu tenho que fazer o exército dele ainda, né? Não pode morrer agora. Mas você vai ter o exército do caos matar ele. Eu vou fazer só a árvore. As árvores legais não liberam o level 5, velho. Eu vou fazer resistência. Estalha, pode me dar esse aqui pro level 3. E Tobaro... Esse marco aqui eu não sei se eu vou fazer não, mano. Não achei tão bom a parada. E eu acho que eu prefiro fazer esse negócio aqui mesmo, de aumentar a renda da província de Azeite. Master of the Wild Hunt. Master of the Wild Hunt. Sim. Não. Só tem uma... Lady of the Wild Hunt. Tudo bem? O que... O que? O Moraph tá louquinha pra fazer paz agora, né? Calma que vai acabar com isso, o seu sofrimento ainda não, meu filho. Vou pegar aquela bigora do Val ainda. Aí eu posso fazer paz com você por hora, enquanto eu bato no Taurox. Taurox deve estar macetando o Malekith lá em cima, velho. O Malekith e o Alifanar, velho. E aí, amiguinho, vai pra onde? Hum... Se você quiser pegar o templo, eu já dai off, né? É, Taurox é nervosíssimo. Inclusive, gente, ó, vou ser bem sincero, hein? Próxima campanha, eu acho que eu tô afim de tentar mais uma vez aquela façanha lá dos subs, né, velho. Fazer a campanha co-op, ia acontecer, velho. Tava afim de fazer, mano. Vamos tentar fazer de novo. Eu prometo que eu coloco o mínimo de mod possível pra não travar o jogo. Exatamente, vou aproveitar as férias. Ao menos as férias escolares de quem estuda, né? Porque eu vou continuar trabalhando normal. Eldrazor, o senhor das lâminas. A pita, aqueles que anseiam lutar em nome de honra devem buscar Eldrazor. Ciência física, mais 10% para imunidades de infantaria élfica. E ataque corpo a corpo, mais 5% para imunidades de infantaria élfica. Casa selvagem começou. Por pouco, hein? Por pouco, que você não viu a luz, amiguinha. Provincia garantida. Você, acho que eu vou passar pelo subterrâneo aqui. Começando minha jornada. Lord of the Forest. Aqui, pode melhorar essa daqui. Pode colocar outra guarnição também. Essa daqui tá muito isolada. Stalia. Faz isso daqui de aumentar a renda da província vizinha. O que eu estou fazendo dos anões, né? Que teoria ainda tá rolando. Um segundo que a gente vai jogar de novo, no entanto, mas... Eu acho que tem que ser uma de destruição mesmo, velho. Qualquer força que não seja da ordem aí. Aí vale tudo, né? É orc, norsc, open esfera, caos, guerreiros, demônios... Os Femir, a gente pode colocar os Femir também, se alguém quiser jogar com eles. Vem, a belleza de Atholoren é seldom seen por outsiders. Aceita. Vamos ver como expandir povo Wards mesmo. Mas eu quero as florestas, só. Pelo menos por hora. A moráfia toda inocente vindo pra cá, olha lá. Olha lá. Ah, estou livre, leve e solto aqui. Vou prosperar. Ih, caralho, esbarrei no exército. Estou sem dar luz aqui, que agora está ficando escuro. Lá vem a chatonilda. É, eu acho que se fosse de caos eu ia querer jogar com o Senhor Polvo dos Femir. Lá, é mó legal o modelo dele, né? Se funcionar as mods do Senhor Polvo dos Femir, mas como é co-op, eu não sei se eu arriscaria colocar esse mod, mas acho que vale o teste. Peraí, eu não li o evento de músicos talentosos. Um grupo de generais resolveu obrigar compositores famosos a salistarem do exército. Isso foi um choque para os músicos envolvidos, mas foi um sucesso absoluto para as tropas, que agora marcham com vigor inédito. O alcance do movimento do exército aumentou. Ok. A Mora Fenena está machucada aí, então está tranquilo que você bate nela. Faz isso para nós aí. E não que escorrer, hein? Beleza, agora a gente volta para cá. Florestinha já está como? 52, hein? Estamos chegando lá. Pega mais um desse, mais um desse. Flecha arranjada da ruína. Essas flechas lançam uma tormenta de lâminas afiadas no alvo. Um tiro fatal e retumbante. Tá, agora que eu já peguei tudo que eu queria aqui da floresta, por enquanto, Mora Fih. Você está em paz, tá? Um prazer fazer negócio com você. Agora tem outra treta que eu quero resolver aqui, ó. Taurox, eu vim para ganhar. Cadê ele? Minha espéria. Minha will é sua. Taurox, eu vou fazer esse enchant. Eu vou liberar as roupas aqui. Vai ser isso. Os elfos de Atelorem e seus corceis possuem corações e almas gêmeas. E aqui a gente faz a forja. Um caçador não é ninguém sem suas armas. Cuso de construção menos 4% na província local. Cuso de recrutamento menos 5% para exército na região. Aqui pode melhorar também o das Dríades. Se bem que o das Dríades é... Eu poderia ter qualquer preço daqui. Aqui também libera as árvores mais sinistras. Libera no level 4. O Dríade só vai liberar no level 5. Olha, melhor esse aqui, com certeza. Atalaia da Floresta. Proteger os locais selvagens de Atelorem exige um pouco de sacrifício. Tá. Ah, vai. Melhor essa aqui mesmo, vai. Quem é o Halói que recebe muitas dádivas? Se bem que não, eu vou demore. Sim, eu sou indecido. Vou demore esse daqui. Construir um negócio para liberar as magas e as árvores no lugar. E aí, Mag, boa tarde. Gladielord, em seu serviço. Pode colocar a chuva de espinhos. Você ligou? Almentar a mobilidade aqui. Como eu posso te ajudar? Estes são tempos escuros. Pronto para servir. Você tem minha bênção. É uma das suas batalhas de busca, que eu já enrolei pra caramba, né? Se não, eu vou pra cima dele aí que eu não vou fazer mesmo a batalha. Qual que eu quero fazer primeiro? Deixa eu ver os bônus. Corpoção menos 5 é uma boa. Também dá cura. Vamos fazer a capa de isha. Vamos lá. Capa de isha. Missões. Vamos querer missões. Aqui. Capa de isha. A capa de isha, a relíquia venerada da deusa, foi roubada. Os elfos falam sobre augúrios e sombrios, e até mesmo Aerial sente a mutação na floresta tal qual ela sente a mudança das estações. Órion inflamou-se ao descobrir que a relíquia será secretamente doada a um culto do prazer, entre qualquer da marca de Slanesh. Um senhor das clareiras que jogou defender a Teolóren. Conspira contra a floresta e planeja usurpá-la. Não há tempo a perder. Devemos voltar depressa para confrontar esse senhor do caçoeiro, antes que seja tarde. A floresta observa temerosa. O vale da noite parece ficar mais escuro conforme a hora da batalha se aproxima. Legal que essa batalha aqui envolve o culto do prazer, e a gente estava literalmente enfrentando eles agora. Vamos lá. Solta a voz, Orion. Acho que eu nunca fiz essa batalha de busca. O que é isso? Como eu nasci do espírito de Kyrnoz, então vão ter esses servantes escuros por isso. Deixem-os enfrentarem a rage da floresta! Pronto, eu estou esperando! Arches prontos! Dauntless Azrin! Gladegar! Orion! Protetores da floresta! Protetores da floresta... Tá, já vamos fazer aqui uma... Uma floresta pra galera, né? Vocês podem ir pra cima aqui, vocês também... Tem... ... A CIDADE NO BRASIL 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 duaenda A CIDADE NO BRASIL DURRA pra sempre Ok Então quando eu perder vida, amigo, corre Porque... vai ficar louco o negócio Ah, vou fazer mais uma, né? Já dá, deixa eu pegar o level up aqui É... pode colocar... Acho que interessante, né? Em nenhum dos caçadores Todos os Asrei atendem ao chamado do chifre do Oryon Pois o Berrante mesmo em silêncio Eu vivo para servir eles. Minha vontade é sua. Minha bônus? É uma belezinha, né? Acho que eu vou com os spoilers primeiro, lança de kernels. Espera aí, cadê? O inverno se aproxima e com ele chega a hora de Orion regressar ao Cavalho dos Tempos para revisejar. Contudo, há forças da escuridão que desejam interromper esse processo rapidamente. Ao infiltrar o Cavalho dos Tempos, Anaf Haema, deusa da Caçada Selvagem, planeja suplantar Ariel e governar uma Ateolórien moldada de acordo com seus desejos maliciosos. Ateolórien está em alvoroço. O medo se instala como um calafrio profundo, virando total desespero quando a força rebelde surge, atacando o Cavalho dos Tempos. O ato final de Orion será destruir tal força e condenar Anaf Haema e seus desejos destrutivos à morte pela espada. Caralho! Só guerra civil de Elf da Floresta, mano. Não é à toa que eles não entram em guerra civil com os elfos negros ou elfos nobres, né? Estão na guerra civil deles? Vamos lá, mais uma treta de elf. Vamos lá, Orion. Mais um discurso aí pra galera, velho. Aproveita. As sezones mudam sempre, e eu sinto a chamada para o Oco de Hães. Antes de eu voltar ao abraço de Ariel, um outro deve ser escolhido para ser nascido. Enquanto esses traitos, que sally a floresta, e bear uma visão corrupção de ser. Durante a sua batalha de busca, essas curvas não podem ser sofridas por mim. Enquanto nós desafiamos a Anaf Haema, a willa de Kurnos, deve se derrotar uma vez mais. E sobreviver esses desejos perversos. Ataque e derrotas e exerce do inimigo. Minha especialidade, Jules. Mão de entusas e exerce do inimigo. Forrest Stalker! Rápido! Direito! Por uma vez! Imediatamente! Rápido! Seguindo ordens. Rápido! 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 Os voos são seus! Como você diz! Rápido! Vai ser feito! Eu estou reabornado! Rápido! 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 Eterna! Agora! Como você disse! Rápido! 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 Aethel Loren, para Ariel, para Isha, para os Realms Eternais, Wastork está pronta, Horks Talon Hunters, para Aethel Loren, ataca! 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 Wild Riders Forkane At Pace Ethel Loren Orion Ooooo The Rodas Trapple them Eurefa Eurefa Paradinha aí, calores selvagens Eurefa 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 At Pace At Pace Wild Riders War Dancers Dauntlers Azrae The Forest will be revealed Parece que eu esqueci de você não, viu amiguinho Forkane 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 Toca Forkane 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 Toca berrante da selva. Enquanto os Elfos avançam, o caminho se fecha ao redor deles. A batalha está adiante. Esses espíritos se chamam de luta. Eles não sabem que eles enfrentam a Orion, mestre da luta. Seu auras não podem proteger eles agora. Por que eu estou encargado com o espírito de colonos. A briga e a destruição flutuam por mim. Pulem sobre eles, como o vento sobrou. Pulem sobre os ventos. Pulem sobre eles que nada pode estar antes da fúria da estoura. Muito bom. Se tivesse uns close melhor de câmera na cara do Orion enquanto ele está falando, teria sido mais foda. Mas, parece que foi legal. O que é isso aqui? Está pegando fogo aqui? E vamos direto no herói deles agora. Porque a gente vê o problema que é se a gente não for. Aqui já pode mandar uma famosa árvore. Vocês vão lá para trás já. Órion também Eu estou mandando ela para trás já Estou atacando o rei com velocidade Eu! Faster! At pace! Wild Riders Orion Eu ouço você Wild Riders Vamos lá para cima Wild Riders Deepwood Arcus Para o frio Ever ready Nós somos Tarlas Death to moon Sim Deepwood Guardian Aurora Glória para os Reis eternos Wild Riders For Lady Ariel For Lady Ariel Go 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 Orion Wild Riders Go 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 Will Go 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 Comprar! Para a batalha! Acontece, filhos de Karnos! Provação! O que é isso? Corra, Saigur! Corra imediatamente! Ou melhor, não corre não. Não vou deixar não. Acabou a arremessar lança dai, olhando a cara dele. Mais uma, para garantir. Deu um pisão e ficou puto e acabou. E aí E aí E aí